Oi gente, aqui quem falou, Gabriel, e no vídeo de hoje a gente vai gravar Minecraft Episódio 2 Na última vez a gente parou aqui, lembram? Tchau, amor! Desculpa a barulheira, mas é porque tão gritando aqui, tão jogando, gritando, né? Desculpe, mas tudo bem Vou tentar melhorar assim Se tiver muito barulho pra vocês Pra mim tá, não é mais É porque eles curtam funk jogando Então, olha Eles gritam que tão jogando E a música tá muito alta, então acho que não dá pra gravar a minha voz, né? Mas, desculpa Peguei ferro As duas aqui Quatro Ó, gente, eu peguei bastante ferro No último vídeo eu peguei o ferro que tá aqui E aí, dá pra fazer um peitoral E aí, eu faço uma caos Eu vou fazer um espada E aí, eu faço uma caos Ninguém pode viajar Não pode viajar Não pode viajar Mas, desculpa, né? Eu vou apertar o chão Eu vou apertar o chão O chão O chão Márcia, tu não passa pra foda Eu vou apertar o chão Eu vou apertar o chão Muito bem Vai, caralho! 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 Então gente, eu já fiz mais um capacete Porque Eu tava protegido Mentira, eu fiz um peitoral Desculpa! Que eu falei errado Caralho! 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 Olha, gente, eu baixei uma rapina, isso é muito bom, porque pode ter muitas coisas. Olha, olha aí quando tem bolão, bolão é muito forte. Olha, olha aí quando tem bolão, bolão é muito forte. Nossa, gente, eu quase perdi uma unha, mas... Não, tem que passar de um bolão e não tomar. É isso, gente. Olha, eu vou ir aqui, pra quando eu morrer... Quando eu morrer... É ver, não sei lá. Não... Quase, gente. Quase... Quase... Quase mesmo. Vixe, eu vou ter que pular celular. Olha, gente, o que que tem? Olha, gente, hoje o objetivo já é ficar full. Full Iron. Não! Esse é o objetivo de hoje. Claro. O que? O que? Eu consegui achar o livro. É mentira. Não é mentira. Como? Eu não consegui achar o livro. Eu para os pagos. Eu não consegui achar o livro do livro. Já sabia que era mentira. Pedro. Pode contar. Ninguém está vendo. Gente, olha o que eu achei Uma passagem Que não tem nada Eu tô vindo pra cá Juliette, desculpa Com esses palavrões que vocês estão escutando Mas Eu vou editar Eu vou pôr recusão, gente Porque Gente, eu tô tentando fazer perfume Vamos ver se eu vou conseguir Eu não sou tão bom Mas Nossa, gente Consegui por pouco Mas consegui Eu vou morrer pra ir naquele lugar Que eu tava, tá? É nessa É o tag É o tag Gente, eu tô muito feliz 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 Me desculpe Mas eu vou tentar ficar frio Nem sei onde eu vou Outro? Mas não tava três Vocês jogaram Vocês começaram outros? Vocês começaram outros? Vocês precisam Caralho Não faltam É, né? Eu tô muito feliz Sete com o quê? Vocês já ouviu falar ainda Alguém do início? Já Vocês ouviu falar em início? Vocês ouviu falar em fantástico? Você ouviu falar em fantástico? Você ouviu falar em fantástico? Perdeu a voz de bola Eu te acabei bastante forte Tá, tá? Eu perroquei Olha aqui Olha aqui Tem Vai passar Eu cadastro sem quatro Cobrança sem quatro Só Eu tô tirando o FIFA Tem que sair rápido Pra aproveitar o outro ataque Agora vou ver aqui Segura o Hurricane Segura o Hurricane Segura Pode ir Com as mãos O que a metragem vai fazer, hein? Já marcou a palma Mas tem cartão por aí Gente, eu vou tentar pegar aquele céu Caralho! Que porra aconteceu? O quê? Eu perdi em x e ele topou a bola Puxa Caralho Vai de cabeça aqui Da Sete Estou reto Estete Ai, filho da puta Não sabe chutar Me acordar Deixa eu fazer a... Ótima da Bela por ali Ai, filho da puta Ótima da Bela por ali Eu to com medo desse Creeper 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 E qual? Lucas Qual tasca ele tem? Lucas! E sim! Lucas Lá, você pode se doar? É, sim. Quanto é que você está fazendo no meu colegio do Real? Quanto é que você está fazendo no Real? Quanto é que você está fazendo no Real? Quanto é que você está fazendo no Real? Cruzou para a confusão com um soco, tirou de lado do leite. Baixa no bloqueio, baixa no bloqueio. Não adianta o gol. Não tira espaço de bloquear. Vai o Guilherme a roubar. Ui! Gente, desculpa por esse grito, mas não fui eu, né? Mas, eu vou fazer meu fuga agora. Tentada. Gente, já deu muito, muito tempo e eu estou fazendo esse vídeo pelo celular. E deu muito tempo já, então eu tenho que sair, eu tenho que ir embora. Tchau! 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 Tchau!